Virgil tenta alistar-se na marinha, mas é psicologicamente incapaz. Isso, na bem da verdade, está me parecendo dois elefantes amando-se no parque. O Sr. T.S. Foster, primeiro fiscal da condicional de Virgil, lembra-se vivamente dele. Ele era uma pessoa que inspirava confiança, isto é, era preciso nos lembrar de certas idiosincrasias suas. Por exemplo? Bom, como não dizer a verdade sempre, ele não dizia nunca a verdade. Às vezes ele exagerava tudo e...